Será que o dia vamos acordar Será que o meu filho ainda verá Um novo país surgir E um grande povo se unir Será que o dia vamos acordar Será que o meu filho ainda verá Um novo país surgir E um grande povo se unir Tenho que ser sutil Ao escrever esses versos Não posso incomodar o Brasil Da ordem e progresso Tente dar o recado A minha roupa com destreza O hábito está entrelaçado Por favor, me entenda Não aceite tudo o que vê Não acredite em tudo o que lê Apenas analisar Perceber a crítica O samba é uma forma libertadora Pra toda a população Brasil, tu é sinto e não sabe Da força da sua nação Será que o dia vamos acordar Será que o meu filho ainda verá Um novo país surgir E um grande povo se unir Será que o meu filho ainda verá Um novo país surgir E um grande povo se unir 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 Obrigado.